Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Varianet, eu sou Ariel, do nosso canal e desde já, já peço pra você curtir, se inscrever, ativar o seu meio para as notificações e se você quer recantar uma música ou divulgar o seu trabalho, deixe aqui nos comentários, é grátis, vou trazer com maior satisfamento e já agradeço aos 117 inscritos, rumo aos 200, de 200 a 300 e de 300 mil a 1 milhão, vamos fazer os variados expandir e a gente começou o vídeo, roda a vinheta E trago pra vocês mais um som brabo, mais uma música boa, nome é do maluco, produção, J. Paz, Lilbi, Libius, nome do moleque, Slate, é o nome da música Slate ou Slate, é o nome da música em 3, em 2, em 1, só que eles, um boy no café E moro Ela muda de boa 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 Ela é muda de boa Ela muda de boa Ela muda de boa Pede pra eu botar com o fogo Se eu sou morto já tira essa roupa Joga na minha cara Foda essa puta, deixa a faca Puxa a calcinha de lá Aloquei numa tela, uma noite pra nós Diz aí se isso é bom Fala que só te curta, ela sente tensão Diz aí se isso é bom Hoje a hora só foi sentada Depois que me mamar Bota a boca no meu Depois que me prepara Ela é muita de bolsa Pela de sangue na roupa Pede pra eu botar com o fogo Se eu sou morto já tira essa roupa Joga na minha cara Foda essa puta, deixa a faca Puxa a calcinha de lá Slip Na hora da música Libius Libius No meu moleque Slip Na música Achei demais sagaz Gostei da letra, gostei Gostei bastante O beat também do grave Cara, no Massaviro Rebaixado Com o som Puta que pariu Vai ser bravo demais Maluco Show de bola Gostei do time da voz dele Lembrou um pouco da voz Um pouco da voz do teto Cara, gostei bastante Cara, tá vindo só moleque bravo Só música boa Esse ano galera Se prepare até dezembro A achão E a música boa E vamos expandir Esse canal de variados Fazer crescer A mil A dois mil A um milhão Vamos chegar aos duzentos Que agradeço ao centro dezessete Rumo aos duzentos E vamos fazer Esse canal evoluir Vem fazer parte Da game de variados Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui